Você já deve ter se deparado com vários easter eggs por aí, mas você sabe qual foi o primeiro deles? Os easter eggs são surpresinhas que podem estar escondidas em filmes, livros, jogos e basicamente qualquer lugar. Eles geralmente fazem referência a outros elementos do mundo real ou mesmo da ficção. Você já deve ter visto as aparições desta bola nos filmes da Pixar ou de Stan Lee em vários filmes da Marvel. Praticamente todos os sucessos de bilheterias incluem referências a outros filmes. Só esse ano teve Coringa, Toy Story, El Camino e Vingadores. Mas os easter eggs nasceram mesmo foi nos videogames. O termo começou a ser usado com o jogo Adventure, lá do Atari. O jogador precisa navegar pelo mapa e achar um compartimento secreto para encontrar a referência. Naquela época, os programadores não costumavam receber créditos pelos jogos que desenvolviam. Então o programador Warren Hobnett colocou o seu nome no compartimento escondido. Por muito tempo, esse foi considerado o primeiro easter egg da história, mas ele já foi destronado. Em 2017, um outro programador revelou que tinha escondido um easter egg no jogo Starship One, dois anos antes do Adventure. E foi por muito pouco. O Adventure é de 1979, enquanto o Starship é de 1977. O programador Ron Miller também tinha escondido o próprio nome no Starship. É só apertar uma sequência específica de botões e a frase Hi Ron aparece na tela e o jogador ainda ganha 10 vidas a mais. Isso aí foi só o começo. O Google e a Microsoft já esconderam vários easter eggs nos seus sistemas. E sem contar a busca por referências em qualquer filme de franquia. O nome easter egg se refere justamente à caça aos ovos que as crianças costumam fazer na Páscoa nos Estados Unidos. O livro de recordes Guinness considera o Hi Ron como o primeiro easter egg da história. Mas isso não significa que não existam outros segredos escondidos em obras mais antigas. Eles só ainda não eram chamados de easter eggs. Antes do Stan Lee brotar nos filmes de super-heróis, o diretor Alfred Hitchcock já fazia aparições nos próprios filmes desde 1927. De todos os 52 filmes que dirigiu, Hitchcock apareceu em 39 deles. Dá pra ir bem mais longe. Segundo algumas teorias, o artista Rafael teria pintado a si mesmo na obra Escola de Atenas, de 1511. A pintura fica no Vaticano e mostra vários filósofos e estudiosos no mesmo quadro. A aparição de Rafael, no entanto, é só uma especulação. Não esqueça de se inscrever no canal da Super e pode comentar aqui embaixo o que você gostaria de saber nos próximos vídeos. Hoje a gente fica por aqui e até mais!